Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos, é um prazer recebê-los. Você que está aqui pela primeira vez, te convida a se inscrever e assinar o nosso canal. Clique embaixo no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali para você ser notificado de novos vídeos, subir o conteúdo novo, você vai ser avisado. E aproveita, dá um like para a gente aí, dá uma força no canal. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, deixe lá na seção de comentário que nós vamos te responder. Hoje é o vídeo das previsões do signo horóscopo para o mês de outubro de 2020 com a Cigana Leila. E se você está triste, precisando assim de, acima de tudo, resolver situações na sua vida, entre em contato no número que está passando na tela, 5532991848102, é o nosso WhatsApp. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PicPay. Está fora do Brasil, tem o Wester Union, o Paypal e sistemas diferenciados para transmitir, mandar os créditos para poder fazer a consulta, tá legal? Tratar de uma amarração, tratar de uma puxada ou qualquer assunto do seu interesse para resolver esse momento que você está se sentindo ruim. Traga para nós aqui o que está te desagradando e vamos com a espiritualidade amiga, orientações dos nossos amigos espirituais para ter o melhor rumo e a melhor definição para a sua vida. Hoje as previsões. Vamos lá, vamos começar? Ares, você que nasceu no dia, entre o dia 20 de março e 20 de abril, vamos ver o que que reserva esse mês para vocês com a Cigana Leila. E acima de tudo, tenha sempre com você dias melhores e objetivos. Olha, você vai descobrir uma pessoa que está te traindo, que está falando mal de você pelas costas, que está tentando puxar o seu tapete. O nome dessa pessoa vai ser revelado para você, você vai descobrir quem é antes que ele possa te prejudicar. Então, se prepara aí que lá vem confusão. Olha, é muito bom você saber que as coisas estão assim para se esclarecer e acima de tudo, tenha sempre contigo que você é uma pessoa boa e você não precisa de aborrecimentos, então se previna, tá legal? Vamos seguir agora para nossos amigos taurinos e taurinos. Touro, você que nasceu entre o dia 21 de abril e 20 de maio. Previsão para vocês agora. Touro, vamos ver. Esse mês vai ser bom. Tenha fé. Taurino vai estar no mês de extrema sorte. Sorte, dinheiro, prosperidade. Um excelente mês para fechar negócio, excelente mês para conseguir emprego, excelente mês para conseguir realizar aquele projeto que você está preparando. É um mês perfeito para tudo que você quiser fazer, de começar, que precisa de sorte para dar certo. Olha, você que está aí nessa vontade de implementar esse projeto, melhor ficar quietinho, não dá marra, assim, armas para inveja e fofoca. Fica na sua e sucesso. Prosseguindo, gêmeos. Bom, meus amigos geminianos. Geminianos, você que nasceu entre 21 de maio e 20 de junho. Previsão para vocês agora. Eita mês, hein? E verão, pegando no hemisfério sul para muitos lugares. O gêmeos vai ter o término de uma situação muito desagradável para ele. Pode ser uma fofoca que alguém fez, pode ser alguma coisa que ele está disputando, que ele precise resolver, uma coisa que ele está esperando que se resolva para ele seguir a vida dele. Algo que está incomodando ele vai se resolver e ele vai ficar muito satisfeito. Ótimo! Momento bom para encerrar o aborrecimento. Você, amigo geminiano, geminiana. Bom, perfeito. Câncer. Previsão agora para você que nasceu entre o dia 21 de junho e 21 de julho. Para vocês agora, cancerianos, cancerianos. Vamos ver o que tem aí para vocês, tá? Para o câncer, muito cuidado para não cair em decepções amorosas. Não se empolgar com pessoas que não vão corresponder àquilo que você quer e que vão acabar magoando o seu coração. Muito cuidado, porque muita gente pode se apaixonar e essa pessoa não é exatamente aquilo que você imagina. Caramba! É, não preciso dizer mais nada. É, tome cuidado mesmo, bastante cuidado, né? Acende umas velinhas aí, também um defumador, coisas assim para você equilibrar o ambiente. Prosseguindo, Leonino, Leonino, é você. Leão, você que nasceu entre 22 de julho e 22 de agosto. Para vocês agora. Boas notícias para o Leon, mas são coisas para ele guardar segredo. Ele não deve comentar em hipótese alguma com ninguém. A chave para ele conseguir aquilo que ele, dessa situação que está resolvendo, ou esse emprego, essa boa notícia que ele vai ter, para ele manter isso aí que ele está querendo, é o silêncio. Guarde para você, faça tudo quietinho que você vai conseguir. Se contar para os outros, já é. Você entendeu? Precisa de desenhar e de falar mais nada. Silêncio, guarda para ti, fica na sua. E acima de tudo, sucesso para você. Bom, prosseguindo, Virgem, Virginiano, Virginiano, você que nasceu entre dia 23 de agosto e 22 de setembro. Previsão para vocês agora, esse outubro de 2020, vamos ver. Prometendo, né? Boas notícias em relação a dinheiro. Dinheiro entrando e resolvendo. Não é um dinheiro que vai resolver 100% de seus problemas, mas é um dinheiro que vai começar a quebrar, a quebrar e a iluminar e a resolver as suas situações. Então, se você está endividado, você vai conseguir o dinheiro para pagar a dívida, não para resolver a tua vida. Mas a situação vai melhorar e vai ser o primeiro passo para você começar a levantar a cabeça de novo. Perfeito, né? Na hora certa, era isso que você queria. Vamos prosseguir. Bom, Libra, nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. Você que está fazendo aniversário nesses dias aí, bem próximo. Feliz aniversário para você, né? Querido amigo e amiga de Libra. Vamos lá, previsão agora para vocês. Libriano com muita sorte também esse mês. Mas, assim, presta muita atenção. Vai ter muita gente fazendo fofoca no teu ouvido. Coisas, inclusive, que vão te ajudar e vão te beneficiar. Só que, assim, fofoca é aquela coisa. Você tem que saber ali, controlar até onde você quer saber, o que você quer saber, o que você vai fazer com o que você vai saber. Entendeu? Vão ter situações que vão te contar que só vão criar benefício para você. Mas são assuntos perigosos. Tome cuidado. Em cima de tudo, muito cuidado, tá bom? Se previna. Prosseguindo. Escorpião. Nascido entre 23 de outubro e 21 de novembro. Vamos lá, para vocês agora as previsões com a cigana Leila. Essa pessoa vai ter um corte de fofocas, de problemas, de conversa fiada, de aborrecimentos. Ele vai ficar assim, vai acabar essas coisas que estão vindo de outras pessoas e ele vai ficar centralizado nele mesmo. E ele vai conseguir se equilibrar, se organizar, para ter um mês melhor, para conseguir ver uma perspectiva melhor da vida dele. Vai ser um isolamento que ele vai fazer, ele vai ter parte disso. Não é uma coisa só que vem de fora para ele. Ele mesmo vai procurar esse isolamento e vai ser a melhor coisa. Porque quando você se isola das maldades das pessoas, da falação, das opiniões dos outros, você acaba encontrando aquilo que realmente você quer fazer. É. É praticamente uma reforma de comportamento muito bem elaborada. É, para de ouvir os outros e ouvir a gente mesmo, né? É bom. Faz sentido, tá? Sagitário, nascido entre 222 de novembro e 21 de dezembro. Com vocês agora, vamos ver o que tem aí legal para vocês, tá? Muito cuidado com perda de emprego, com perda de amigos, com situações de perda, assim, que não tem retorno. Muito cuidado, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você mexe, com quem você briga e ver também com quais brigas vale a pena você participar ou não. Porque, na verdade, a energia aqui, quem vai sair perdendo é você. Por mais que você ache que você está com a razão, às vezes a gente tem que dar uma recuada para depois atacar. Olha, viu, opções da guarda, um banho de descarrego também é bom, defuma a tua casa, pegue um clima, uma vibração melhor para sair dessa energia hostil e dessa... Que você já está nessa vibe, praticamente já tem um obsessor perto, tem uma baixa vibração que não agrada e não beneficia em nada. Então, tome cuidado. Prosseguindo, Capricórnio, nascido entre 22 de dezembro e 21 de janeiro. Vamos ver para vocês agora. Dinheiro de lucro. O que você investiu, aquilo que você trabalhou, você vai receber o pagamento. Vai ser um dinheiro que é suado, que não é dado, que é conquistado, mas vai criar para você uma situação muito boa, uma situação de dever cumprido e vai ser um dinheiro que vai ser muito bem-vindo na sua vida. Aquilo que você semeou, você vai colher. Foi gostoso de ouvir isso, né? Então, acima de tudo, se previna também, mantém uma distância de gente negativa, porque se isso aí está vindo uma energia boa, vai levantar inveja, com certeza. Aquário, nascido entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro. Agora é com você, amigo e amiga de aquário. O aquariano vai fazer muitas mudanças na casa dele, tanto pessoais como também físicas, mudanças de casa ou mudanças na casa, obra, reforma, mudanças de imóveis. As coisas vão andar, a energia vai movimentar para o aquariano, ele vai fazer a energia rodar e isso vai ser muito bom para ele. Ele vai ter condições de abrir os caminhos dele. Isso vai fazer com que apareçam novas oportunidades. O aquariano não pode ficar parado, não. Vida com mobilidade. O aquário é incrível para isso, né? Perfeito para vocês. Fechando as previsões desse mês de outubro de 2020, com a cigana Leila. Peixes, você que nasceu entre 19 de fevereiro e 19 de março. Agora é para vocês as previsões. Vamos ver. É o final de uma traição. Se alguém estava fazendo alguma coisa para você, saiba que isso acabou. Que a traição terminou e que a pessoa não está mais fazendo o que estava fazendo antes com você. Você vai entender a história toda. Esse final vai aparecer para você a situação. Só que você sabe o seguinte. Os seus problemas com essa pessoa não vão acontecer mais. Agora acabou. A vida nova começa de novo. E vamos... Essa pessoa você já deixa lá no cantinho dela, porque você sabe que quem trai uma vez trai várias. E segue em frente. Cabeça erguida. As coisas vão melhorar. Essas foram as previsões do Horócio para o mês de outubro de 2020, com a cigana Leila. Desejo que você tenha tido, assim, uma absorção muito boa e positiva do que está te reservando esse mês. E, acima de tudo, você também ter uma postura de como você, digamos que, enfrentar, ultrapassar isso e ser uma pessoa feliz e maravilhosa que você é. Se você deseja fazer, assim, resolver a sua situação de vida, como você está agora, faça uma consulta conosco. O número está passando na tela. 5532-99184-8102 É o nosso WhatsApp. Através da consulta, teremos orientações espirituais, vamos ver um trabalho adequado para você e para resolver aquilo que tanto te desagrada, saindo dessa situação triste que você pode estar sentindo agora. Vamos buscar resolver isso? Então, pois bem, chame-nos no WhatsApp, agente uma consulta e vamos tratar disso com a nossa espiritualidade amiga, ajudando e dando, acima de tudo, um referencial de rumos e orientações importantes para você no dia a dia, tá? Desejamos um excelente mês de outubro para vocês. Um mês de outubro maravilhoso, tudo de bom. Axé para todos. Axé. E aí E aí E aí O que é isso?